Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Fighters no canal É galerinha, Anime Fighters, como vocês sabem, não teve a update, né? Update 43, mas teve uma mini update que é 42.1.0 Sim gente, com bugs fixados, mais novos códigos, que códigos ajudam demais pra vocês ganhar boosts, ganhar muitas coisas E agora eu vou falar tudo em português pra vocês, que meu, quer dizer, tudo em inglês, né? Que meu inglês é fluente, mentira, mas olha lá, vamos lá Infinity Tower Remad, o que isso quer dizer? Que agora ele simplesmente fixou o Infinity Tower E aí no caso, Automax Open, Medical Unit From, Meshat, Replace, né? Which, Super Team Boost No caso, como eu vou dizer pra vocês, dois novos códigos com novos boosts, né? Esses boosts aqui, ó, como eu tô usando esse boost de Luck, só que acabou meu Max Open Então, como vocês sabem, os melhores personagens é do segundo mundo, do penúltimo mundo no caso Do penúltimo mundo são os melhores personagens aí da última atualização, que é o Update 42 Mas agora é o Update 42.1.0 com passiva, Shiny, Makinin, agora Time Chamber Então, muitas coisas, Shiny em poção, agora, mais 15 de boost, né? Então, 5x mais de Team Evento, 3x mais de Evento, de Yen Evento, 5x mais de Luck, 3x mais de XP de Evento, 3x mais de Damage E 3x mais de Drops Evento Então, lembrando, gente Agora, vocês podem, simplesmente, como eu tô de Luck, ó Mais 31.6, por quê? Porque eu estou com o time de Luck Aqui, ó, se eu clico aqui Clica aqui, Times, Luck Pronto, ó, time já equipado E aí eu tô com 31 Tenho que melhorar mais? Claro, tem que melhorar Mas tá bom demais pra quem quer tá deixando a noite toda, o dia todo Aí, pra tentar pegar os personagens secretos, divinos Personagens secretos é fácil, divinos Ó, peguei isso aqui Isso aqui é muito bom, galerinha É muito bom, ó E aí, a galerinha sabe que Naruto sempre me ajuda Mas sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos passar esses novos códigos aí pra vocês Novos códigos que vão te ajudar aí A vocês agora É, gente Agora, os novos códigos pra vocês Esses novos códigos secretos saiu hoje E esses códigos secretos saiu na estante Então, vamos lá passar o primeiro código Vamos escrever tudo direitinho pra vocês Porque o código ajuda demais A vocês a tá ganhando muitas coisas, beleza? Vamos pro primeiro código Porque esse primeiro código é muito incrível e muito top, beleza? Coloca esse código aqui rapidão, ó Q, O, L Pet Q, O, L Q de queijo O, L P, A, T, C, H Pet Você vai ganhar Vamos lá, ó Eita, super luck E um e dois aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu ganhei aqui Dois Ah, gente Olha Dois super luck Já tenho muito, né? Porque tenho ativado aqui muito E ganhei dois time boost Time boost, né? Dois time boost? Ah, não Dois super time boost, galerinha Nossa senhora Então vamos colocar o código de novo pra vocês Pra vocês entenderem Aí, anime fighters Não teve update Mas teve muitos bugs fixados Muitas coisas incríveis Isso que eu falei pra vocês aí Que meu inglês era fluente E coloquei aí pra vocês, beleza? Q, O, L, Pet P, 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 Né? Então não teve update Teve um punch P, 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 P É do jeito Da maneira que você acha melhor Colocou aí Vamos colocar mais um código Pra vocês A partir de agora Tenho que ganhar muito max open Mais um código pra vocês Que é o código Doison cd reset Você vai ganhar um doison Esse aqui, ó Então Doison token Então coloca o código aí Doison cd Doison cd reset Esse código funcionou perfeitamente Código que vai te ajudar demais Usou, ganhou Beleza? E clicou, enter Tem vários outros códigos aí Mas eu vou dar dicas incríveis De como você conseguir aqui Rapidamente conseguir os melhores personagens Quer não caso Então colocou aí a Tulsad Esse mundo aqui Esses personagens aqui Não é este A gente deixa sempre No penúltimo mundo Tá vendo que essas estrelas aqui Tá aí Wise, Social Empire E aí Mystic Island É muitos mundos aí Que a gente tem que tá conseguindo Ah Marcos, mas você tem todas as Game Pass? Por que você não pode ter? Claro, vocês podem ter gente Por que? Porque isso ajuda demais Tá vendo? Ó, eu tô atacando automaticamente Se eu ir na Sorcery World Ó, vamos na Sorcery World Pronto Cheguei na Sorcery World Cheguei aqui É nessa aqui, gente Nessa Sorcery World Tá vendo? Sorcery World Tá vendo? Porque a gente coloca Coloca as estrelas Tá vendo? Só a Sorcery World Coloca aí Só a Sorcery World Colocou aí E aí vocês vão ganhando Beleza? Vamos tentar pegar os melhores Max Open Ó, tá vendo que não vai? E o Max Open Tokens Então eu tenho que fazer Em 20, 20 minutos Oi Marcos Drummond Oi Então salve aí Para FI 92011 Salve aí Para Master Também Alfizinho Alfizinho aí Alfê K Alfê G QW Dejal Então salve aí Para ele Vamos mandar salve Também Porque muita gente aí Tá lembrando Sou seu fã Adicionando como amigo É O Fim 92011 Muito obrigado Vamos colocar mais código, gente Código ajuda demais É Mandei salve Salve Então Vamos mais um código Mais um código aí Para vocês Salve aí Um código Para update Quer dizer Mais um código Para vocês Update 41 Esse update 41 Vai ganhar mais coisas Gente Como eu falei Lembrando Tem que estar T-Max Open Gente Para estar Abrindo 24 horas Aí eu deixei a noite toda Com D-Max Open Acabou Porque meu Max Open Só está em D-Max Open Ó 42 É Ponto Vírgula Se eu tenho que fazer Muita doja Né 42.1k Então eu tenho que gastar 20 minutos Na clone Toque Para ganhar muito Ou senão Defense Talk É isso aí Defense Mode E aqui ó Para vocês Sabe É ranking Depende dos seus Rank Aí ó Tem que esperar Os minutos Claro Você vai ganhar Essas coisas E aí vai te ajudar A conseguir Tem um aqui É o avatar Double Lamp Que ajuda também Demais Vamos trazer Mais um código Já colocaram Já colocaram O código É Update 41 Vamos colocar Mais um código Aí para vocês Que é o São Paulo W São Paulo W Será que falou O nome da cidade Mas é São Paulo W Colocou aí São Paulo W Mais Dujans E mais Simplesmente Aqui eu poderia ganhar É Também montaria Né Porque montaria Ajuda demais Se eu clicar aqui Em montaria Ó a montaria Que eu tô Mas se eu fazer Essas missões Aqui Só série Mas aqui Como eu tô Com Os de luck Ativado Não vai nem adiantar Eu tenho Tentar matar Matar os Matir Ó Tá vendo Que eu tô Muito rápido Rapidinho Rapidinho Mas é isso Gente Não morri Se eu clicar No M Ah Não Gente Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ative o sininho Para mais vídeos De anime Fight3 No canal Eu sei Que foi um update Não tão Boa Quer dizer Assim Omini 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 Oupdate Que teve Uma shine Pois são Price E aí Com mais 15 Boost Mechad Recreimento Passiva Undershine Makin Aure Ausa Time Chambler Então Foi uma Mini 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 Update Mas ajuda Demais Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ative o sininho Para mais vídeos De anime Fight3 E valeu E valeu